E aí rapaziada, Rodrigo de Lá aqui mais uma vez Pra gravar mais um vídeo pra vocês E hoje é moda piseiro, viu? Tá roxena, tô nem vendo Rodrigo de Lá Com cara de pau E não se esqueça que não é de boca não, viu papai? Seja do bem, tamo junto, 100 mil inscritos Soltei de um cavaco Então, se você curte o meu canal, se inscreva Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o beijo, e quando te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Esse teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo